Tem um pouco mais de tabela, de criação, porém, quando chega lá na frente, no último passe, sempre desperdiça. E aí se torna aqui previsível e fácil de ser marcada. O jogo não ganha um pouco mais de equilíbrio, não ganha tanta força, tanta explosão, mas no jogo fica mais franco, mais aberto. Vamos na movimentação do Cássio Gabriel. Marcação em cima, é forçado a recuar, o Botafogo recomeça toda a sua jogada. Felipe! Vamos lá mais à frente. Deslocamento feito ali pelo Thiago Carleto, foi falta, apontada pelo árbitro. Uma briga particular ali, o Maurício Ramos e o Lohan sempre estão travando esse duelo. O Lohan incomoda muito, é um atacante forte fisicamente, o Maurício Ramos também. E essa briga... Entendeu? Para voltar, a gente vai ver. A gente vai ver, porque eu vou ver como é que vão fazer. Vem gol! Já já eu confirmo aonde saiu esse gol. Como eu falei no detalhe aí, a câmera... Mostrou o treinador Bruno Pivete, sem a utilização da máscara. Vitória vai ter mudança também, hein, Walter? O César Magrão está ali conversando com o Bruno. O Bruno...